Minha gente, estou aqui na minha casa, hoje é domingão, domingo de Páscoa, eu comprei os ovos de Páscoa para dar para as crianças, certo? Então, eu fiz uma lista aqui no nome de algumas crianças, não convidei muitas, porque eu comprei o que eu podia comprar para dar para as crianças, certo? Aqui da região onde eu moro, então quem sabe o ano que vem, se eu planejo mais cedo, mando fazer até mais, certo? Então, as crianças já estão chegando, daqui a pouco eu vou gravar, entregando as crianças. O que eu faço, eu não faço para me exibir na internet, o que eu faço, eu gosto de fazer com muito amor e carinho. Então, como eu tenho um canal no YouTube, e tenho um canal no Kawai, tenho um canal no TikTok, eu gosto de gravar de tudo um pouco. O nome do meu canal é Carla Cristina, mil e uma utilidade. Então, tudo que eu gosto de fazer, ou então estar numa missa, ou então estar numa festa, ou uma pizzaria, almoçando, jantando, eu gosto de estar gravando sempre algo importante. Então, hoje é um dia importante, dia que Jesus ressuscita, a vida é Páscoa, Deus é amor. Então, eu resolvi, chamei as crianças, comprei algo, e assim, os ovos de Páscoa, eu compro um chocolate também, na caixinha, se não der. Importante que tudo que eu faço é por amor, nada por dinheiro. Eu faço por Cristo, Cristo é o nosso maior amor, o nosso maior tesouro. Gente, hoje é um dia especial, dia da Páscoa, convidei as crianças para vir aqui à minha casa, comprei uns ovos de Páscoa para as crianças. Gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vou escolher quem vai falar aqui. Tu, tia, vem cá, chega. Vem aqui, chega. Ainda bem que eu quero perguntar, hoje é um dia de que? Domingo de Páscoa, qual o que? Domingo de Páscoa, qual o que? Olha, tá com vergonha. Tá com vergonha? Sim, velho. Meu Deus, meu Deus. Vale, hoje é dia da Páscoa, dia de ter o nascimento de Cristo. Oh, nascimento não. É isso, nesse caso sim. É o dia da Páscoa. Não, não precisa cortar não, que hoje é o mesmo dia da Páscoa. O dia que Cristo ressuscitou, né? É. E é o dia da Páscoa, não é o dia que Jesus Cristo nasceu. Que Jesus Cristo nasceu foi dia da Páscoa, foi dia 5 de dezembro, não é isso? Então, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Quero que as crianças façam a fila aqui, do pequeno maior. Eu tô aqui, galera. É, você chegou só o último doido. Chega, João, pra ti, ó. Vem pra aqui, faça uma fila, uma fila. Como é, amigo? Faça uma fila, vem, sim. Não dá nenhum discurso, Carlaí, por aí? Meu pai, meu pai, meu pai. Chega, sim. Fica aqui na fila. Chega, vem, José. Vem. Já pequena? Ela não vai vir, ela tá vindo na moidinha. Chega! Ela tá vindo na moidinha. Chega, também você. Eu tô vindo na moidinha, só. Chega. Mais pequeno. O jeito. Ajusta lá, ajusta lá, vai. Vem na fila, vem organizado. É, mãe. Tá no menor pro maior, não. É nada não, é o menor. Nájula, lá embaixo. Tem um menino desse também. Tem aqui um menino desse também. Agora eu vou passar a pergunta pra vocês. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês Quem é a criança mais jovem? A criança mais jovem é seu Chico A criança mais jovem é seu Chico Olha gente, mostra aqui É o bombom da Dani Isso aqui eu mando ela fazer Com muito carinho, com muito gosto Para as crianças E quero falar pra vocês, gente Dani doou duas caixinhas E eu comprei seis E eu comprei mais essa caixinha aqui, ó De bombom aqui, se não der Mostra aqui, Matheus Muito bacana Vou entregar pra vocês Minha mão tá limpa Segura Agora sai Segura Segura, Cíntia Segura Próximo, próximo Olha que delícia Isso aí ficou sonhado E aí Quem é a criança mais jovem? Eu Esse é o Chico Segure, gente Vai pra dar um discurso Vai logo pensar Vai logo pensar Vai logo pensar Que é como é que vai sair Você Não tem coisa melhor Do que é passar um bico Não tem maneira Pra pensar Muita Clou sem nada, Nasla É porque tava na geladeira Tá na geladeira Quem sabe se o ano que vem Eu não faço uma coisa maior Ah, já chocolate Meu Deus Graças a Deus, né? Não tem nada, pô Pode estar nessa filha? Pode Só o maior E o arruxigão E o arruxigão Olha, gente Uma coisa pra vocês As crianças que não veem Eu vou guardar o chocolate, viu? O chocolate É só ansiedade Obrigada Obrigada Olha, velho 74 anos Olha, gente Aqui o seu Chico Ganhou o ouvido também Seu Chico Deu obrigada aí Pra Dani Que Dani mandou o ouvido do senhor Dani que mandou o ouvido do senhor Dani Que é Dani Dani, fala Deu obrigada aí pra Dani Que ela mandou o ouvido do senhor Daniel Não Ela mandou o ouvido do senhor Depois Pra mandar o ouvido do senhor Não tá bom? Fala e mais o que? Não tá bom, né? Tá bom, né? Tem certo nele, né? É verdade Mas, ó Experimenta o ovo agora Prove o ovo Prove o ovo Prove o ovo Prove o ovo pra ver Que sabor que tem Sabor de chocolate Ele lá vai provar o ovo Pra você perguntar Ele não tem de São Paulo Não vai esperar Diga assim dele Não Prove o senhor Achei que tem que estar Vamos estar ruim o chocolate Tá bom Tá bom? Tá bom Primeiro Agora eu vou botar um ovinho Na boca do véio aqui Pra ver o que o véio vai dizer Esse gostinho Isso aqui foi É o meio dele É o meio dele Vai acender Começar com o meio Viga aí Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Tá gostoso? Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Não diga não Agora eu vou dizer Não diga não Agora, gente Eu vou lhe dizer uma coisa aqui Mostra aqui, ó Eu vou guardar os ovinhos aqui Dessas outras crianças Que não deu pra vir todas Que eu convidei aqui 23 crianças E aqui não tá as 23 crianças Então os ovos que não tá Que faltou aqui E as outras crianças Eu vou mandar Porque não é justo eu fazer a lista E não guardar Aí Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês Não, não Para aí, por favor E pros adultos Eu comprei isso aqui, ó Urra, não deu Urra Eu sou grande também Eu sou grande também Tu é adulto, menino? Os adultos Eu comprei isso aqui, gente Não seria Não seria Não seria justo Os adultos Trazer só as crianças E a gente não deliciar Um docinho, né? Então eu comprei Os adultos também Os adultos Os adultos Hoje é justo primeiro Isso daqui é para as outras crianças Que não vieram Que não é justo Eu convidei 23 crianças E não vem todos Os adultos também Vou começar aqui Eu vou começar aqui É um 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 Espero na fila Eu vou mandar um Eu guardo Fábio na filha amanhã Quando ela pedir Fé, fé, fé Fábio na filha Fábio na filha E o adulto aqui? Não é bacana Acho que eu vou A culpada aqui Tá falando A culpada também Se a criança Se a criança Se a criança Conta uma história de Jesus Qualquer história de Jesus Aí eu abro Pode inventar Não Quem vai contar a história Bonita de Jesus Qual é a história de Jesus Conta Conta a história de Jesus Que eu abro outra caixa de chocolate Fala aí, fala aí O que Jesus fez Jesus fez Pão e vinho O que mais? O que mais? Jesus transformou A sua dele Essa barba Meu dedo O céu Faia do céu O vinho Vinho e o pão Muito bem Parabéns com a Jonas Quem é aquele que vai falar mais? Quem é aquele que vai falar mais? Você vai falar João Dá todo o discurso também Não tem nada não Pode comer Pode comer Pode comer Fala mais, Ana Ela falou sobre a Páscoa Do bumbum Jesus fez uma Páscoa Com chocolate Que é uma coisa deliciosa Quem vai falar mais? Fala Vem cá Vai falar Muito bem Quem vai falar mais? Quem vai falar mais? Calma Eu não Eu pai Acabou, já ganharam Vou abrir outra caixa de chocolate Agora eu começo por eu Eu não ganhei não Põe aqui na minha boca Agora você vai Não A dele não ganhou nenhum E ela também não A dele não ganhou nenhum A dele não ganhou nenhum A dele não ganhou nenhum Dei pra Maisa lá! Ei, cadê a bolinha? Bora jogar com a bolinha. Não, não se machuca não. Eu pego só. Joga! Joga! Pode jogar, vai? É tudo bem? Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Ei! 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 O chocolate agora acabou. E agora eu quero perguntar pra vocês se vocês gostaram do chocolate. Eu gostei! Gostou mais? Eu gostei! Após agora espera pro ano que vem. Se Deus quiser vai ter mais chocolate pra vocês. Agora vamos tirar uma foto. Vamos tirar todo mundo a foto. Vamos tirar todo mundo a foto. Mãe foi feito com muito amor e carinho. Compramos chocolate. Deu tudo certo, Dani. Eu acredito que todos gostaram do doce da Dani. E eu espero que o ano que vem vai ter muito mais. Se Deus quiser pra todas as crianças. Que a linda era fácil comprar todos. Né, João? É isso aí, João Lindo. Amém a nós todos. Amém.